Uma nova caixa pode estar chegando ao CS2 e o provável lançamento dela seria no final desse mês de outubro. Essa caixa traria algumas skins que já vazaram no passado e todas tem a temática Halloween, que seria basicamente uma caixa esquecida pela Valve, a caixa chamada Mitos e Monstros. Nesse vídeo eu vou construir uma teoria a respeito dessa possível caixa que está vindo dentro de 10 dias para o CS2. E é claro que esse vídeo não passa de uma especulação, uma teoria da conspiração, mas é um assunto bem interessante e cá entre nós o CS2 precisa de novidades para que os players basicamente se interessem pelo jogo. Até agora o CS2 foi lançado sem grandes novidades, sem novos itens, skins. E eu tenho motivos para acreditar que quando os devs do CS lançaram essa caixa aqui, a Dreams and Nightmares Case, eles deixaram uma outra caixa reservada para ser lançada no futuro, que é exatamente a caixa que eu vou mostrar para vocês no vídeo de hoje. Então vem comigo descobrir quais seriam as skins dessa possível nova caixa que pode ser lançada no CS2 no final do mês de outubro, no dia do Hello. A gente sabe que o CS2 aparentemente foi lançado às pressas e já desde o início eu quero deixar aqui claro que a minha opinião a respeito de novidades para o CS2 seriam complicadas e as atualizações possíveis para serem feitas nesse momento do jogo são limitadas. Eu não acho que, por exemplo, o CS2 está pronto para receber uma operação nova tão cedo. Portanto, a outra opção que sobra seria uma nova caixa, algo relativamente simples para a Valve, que só acrescenta novos itens, novas skins e não interfere em nada no gameplay e não adiciona novas mecânicas, nem missões, nem nada do tipo, o que seria mais provável de acontecer agora, já que uma operação nova, cara. Eu vou ser bem sincero com vocês, eu acredito que só vai rolar no ano que vem. Partindo da teoria que possivelmente a Valve, quando fez o concurso para aceitar skins da comunidade para criar essa caixa Dreams and Nightmares, muito provavelmente eles receberam algumas skins que eles gostaram, mas não utilizaram. Isso porque, a princípio, esse concurso de arte, que iria dar 1 milhão de dólares em premiações, ia selecionar 10 vencedores para ganhar 100 mil dólares, no fim das contas, eles acabaram selecionando 17 skins e desembolsando 700 mil dólares a mais, porque 17 skins entraram nesse concurso, foram aceitas, e a Valve desembolsou ali 1.7 milhão de dólares no total, tá? Tem esse website aqui, basicamente, foi onde a Valve divulgou aí todo o concurso de arte, né? Mostrando algumas skins antigas como inspiração e, basicamente, essas daqui foram as 17 skins aceitas. A gente percebe que todas têm uma temática bem parecida. Pô, é um concurso de 1 milhão de dólares, então vocês imaginem quantas skins que não foram enviadas por parte da comunidade para a Valve. Se eles selecionaram apenas 17, sendo que inicialmente eles iriam escolher 10, significa que algumas foram escolhidas para passar de fase, digamos assim, mas não chegaram na caixa. E, na realidade, desde o lançamento dessa caixa aqui, eu fiquei um pouco intrigado com ela, porque reparem essa arte aqui da Dreams and Nightmare Case. Por mais que essa logo tenha sido utilizada desde o dia 1 aqui desse concurso de arte, a primeira vez que a comunidade ouviu falar a respeito dela, literalmente, como uma caixa, foi por meio desse tweet aqui do Gabe Foller, que, a princípio, mostrou que seria uma caixa diferente da que a gente tem hoje, essa caixa preta aqui. E tem mais, se a gente clica nesse link, a gente percebe essa URL aqui, que tem um W e um underline antes de Dreams and Nightmare Case. Se a gente deleta esse W, a gente vem exatamente para a caixa que a gente acabou recebendo, que é essa daqui. Reparem que, tipo assim, são duas caixas diferentes. Então, a minha teoria é que a Valve há muito tempo está guardando essa caixa. E, para reforçar essa teoria, o Gabe Foller, uma vez, vazou alguns arquivos que estariam dentro da beta do CS2, onde um desses arquivos tinha ali uma caixa que chamava Mitos e Monstros. Ela faria parte da Operação 12 do CSGO, que nunca foi lançada. Ou seja, essas três coleções aqui, e essa caixa Mitos e Monstros, foi adiada, muito provavelmente, para o CS2. Agora, reparem que a gente tem aqui uma lista com 13 skins, e na comunidade encontraram já essas 13 skins lá na oficina da Steam. Eu acho que elas encaixam muito com essa temática de Halloween. Vou mostrar as 13 skins para vocês. Tirem suas próprias conclusões agora. Ah, detalhe, antes de ir para as skins, o próprio Gabe Foller postou também aqui o que seria a chave dessa caixa Mitos e Monstros. Apesar de que está escrito CSGO ali, né? Mas isso é muito fácil, vamos trocar de CSGO para CS2, ou até mesmo remodelar a chave e a caixa. Não tem muita importância o design. O que importa, realmente, é que o Halloween é, possivelmente, um evento onde vai ter alguma alteração no CS2, possivelmente até em mapas, como já aconteceu no passado, no CSGO, num Halloween aí, que a cobblestone ficou temática para o Halloween. Estou vendo esse vídeo aqui do Anomaly, alguns anos atrás, quando rolou aí essa atualização. E a gente teve, realmente, a cobblestone Halloween. Então, não seria inédito a Valve introduzir a atualização no Halloween, possivelmente mudando os mapas e também, obviamente, adicionando uma caixa, porque os players estão sedentos por itens novos, alguma atualização, algo novo aí no CS2. Vamos conferir agora as três skins e ver se elas encaixariam ou não com esse tema Halloween. Essa caixa poderia ser lançada no fim do mês com elas. E, bom, a primeira delas seria a Aug Iresume. É, basicamente, uma Aug Marrom, né, com alguns dragões aí, ou é só um dragão, eu não sei. Provavelmente, essa daqui não teria uma raridade muito alta, mas a gente precisa de skins que não são super, hiper, mega chamativas, né, para ficarem nas raridades mais baixas. Bom, outra skin vazada lá pelo dataminer Gabe Faller é essa G3SG Oculus. Aqui, eu já acho que começa a encaixar um pouco mais nessa temática Halloween. E, provavelmente, essa daqui também seria uma skin da raridade azul, né, não é uma skin super, hiper, mega chamativa. Basicamente, tem diversos olhos na skin. A próxima da nossa lista é a Tech9 de Aztec, fazendo uma referência insana aí à Aztec, né, um mapa lendário que a gente tinha no começo do CSGO. E essa é uma skin que eu achei bem bonita. E também todas estão nessa temática monstros, né. A caixa, na teoria, chamaria mitos e monstros. E é algo que combina muito com Halloween, cara. Não tem como dizer que não combina, tá ligado? Ainda com uma skin azul, com certeza, a gente teria essa CZ do Fairy. Novamente, mesmo pegado, tá ligado? As skins mais básicas, mais comuns, não podem ser tão chamativas assim. Tem que rolar uma hierarquia. Pra mim, até agora, tá encaixando. Aí temos a MP5 Nightmare Machine, né. Máquina de pesadelos. Uns efeitos 3D, assim, e tal. Uma skin que não tem muita cor. Mas eu entendo por que que ela tá aqui nessa lista. Lembrando, eu não acho que necessariamente todas essas skins vão estar na caixa. Mas são as possíveis skins da caixa, já que elas vazaram nessa lista aí do Game Follower. Continuamos, nós temos a 5'7 Dark Dog. Cara, isso aqui, pra mim, grita Halloween, velho. Na moral, mano. Essa daqui é uma que acho que ficaria, tá ligado? Não sei, mano. Tem até umas mensagens ali, uns símbolos meio que escondidos na parte de trás, né. Tipo, tá escrito ali atrás da 5'7 Run, porra, os dentes. Então, eu acho que faz sentido. Encaixa, tá ligado? Nós temos uma skin de nova aqui muito louca. Nova Roche. Essa também, grita Halloween, o cavalo amaldiçoado. Nossa, velho. Doida, mano. Todas as skins dessa lista, eu gostei, particularmente. E essa aqui é a P90 Sand Peach. É uma P90 com umas cobras aí, né. Bem Halloween também. É claro que eu não sei se elas vão ficar exatamente assim. Se elas forem lançadas pro CS2, talvez. Com os designers, a Valve deu uma remodelada nelas, né. Uma melhorada. Uma que eu já achei bem interessante é essa UMP Watchdog. Que isso aqui no CS2 vai fazer muito sentido, porque vai ficar bem 3D essa skin, tá ligado? Se no CSGO ela já era assim, bem massa. No CS2 ficaria, tipo, insana, a mais. Essa aqui é uma skin que eu tenho certeza que estaria, provavelmente, na raridade vermelha. No mínimo ali, na raridade rosa. E a Famas Despair. Cara, que skin irada. Ela tem a inspiração na Dragon Lore, claramente, né. Um dragão cuspindo ali uma chama de fogo azul. Nossa, ela atirando. É irada essa skin. Caraca, velho. Inclusive, o criador dessa skin, ele já teve alguns itens aí aceitos na Steam. Inclusive, tem um sticker que é dele, né. Que é esse sticker aí da Hal versus a Dragon Lore. É dele, ele criou. Então, assim, provável que essa Famas vai entrar no CS2, velho. Continuando. Essa Glock eu achei irada. Glock Cursed Dynasty. Tipo, da série Cerâmicas, né. Inclusive, eu acho que esse próprio criador que fez aquela Alpe Cerâmica. Que, muito geralmente, vai acabar entrando no CS2. E olha só a qualidade dessa skin, mano. A Valve sabe o que escolhe. Essa é uma que eu apostaria que estaria nas maiores raridades. Ou rosa ou vermelha. Eu teria certeza que essa skin estaria nessa caixa. Se essa caixa realmente for lançada. A Alpe Lash também entrou nessa lista de skins vazadas aí, né. Da caixa que faria parte da Operação 12. Achei ela interessante. Ela é bem sombria mesmo, né. Encaixaria tranquilamente aí essa temática Halloween. E essa K47 Homem, ela é tenebrosa. Ela é sombria, digamos assim. Essa daqui seria, sem dúvidas, skin vermelha. Mano, isso aqui em game chega a ser macabro, velho. Se liga isso daqui, meu amigo. Só símbolos estranhos. A gente não consegue ver com totais detalhes aqui. Mas, tipo assim, meu amigo. Isso aqui tá 10 vezes mais assustador que uma WP Medusa. O negócio tá tenebroso mesmo, velho. Seria bem Halloween, tá ligado? Pois bem, essas foram as 13 skins dessa lista vazada da caixa mitos e monstros. E aí, você acha que essa caixa vai rolar? Eu acho que essa novidade é necessária pro CS2. E seria simplesmente uma adição estética, Valve. Não vai ter que ficar se preocupando com bugs em skins, né. Seria uma coisa mais simples do que uma Operação ou a The Gear Zone 2. Um novo modo de jogo. Algo um pouco mais complexo assim. Eu acho que fica pro ano que vem. Eu torço pra que no fim do mês a gente receba aí essa nova caixa. E espero que eu esteja certo com essa teoria. A gente se vê na próxima. Um abraço. Falou.